Boa tarde a todos, a todas. Vamos dar início aqui a nossa audiência pública da Comissão do Cúmplice. Dessa vez nós estamos tratando da lei 9686 de 2022 que considera cirurgia de implante mamário, com função do Conselho de Saúde suplementar, como cirurgia reparadora em todos os casos de complicações, doenças ou efeitos adversos provocados pelos implantes mamaios. Bem, é uma lei, imagino, pioneira. Ela foi inspirada, no meu caso, por um filme da minha companheira. Não está aparecendo na tela aqui, mas está aqui do meu lado, escondida. É a verdadeira autora da lei. Eu sou apenas alguém que colocou para andar. Eu confesso que até pouco tempo atrás, eu vi esse filme no dia 8 de março, Dia das Mulheres, eu tinha pouca informação sobre esse assunto, realmente pouca. Bem, nós temos várias pessoas que nós convidamos que se interessam por esse tema. Nós temos representação da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, que sempre é a nossa parceira. Está aqui a Flávia Nascimento. nós temos a Joana Novaes, psicanalítica e coordenadora do Núcleo de Doenças de Beleza da PUC Rio de Janeiro. Boa tarde, Joana. Temos a Larissa de Almeida, que é criadora do perfil Explant de Silicone. É um site importante, pioneiro. A Larissa já me entrevistou. Eu participei de um debate, vi a força dela, a consciência dela. Larissa, eu gostei muito daquela nossa live. Depois eu tive bastante retorno. Temos também a Flávia Farias, que também está aqui conosco. Cadê a Flávia? Está escondida. Mas ela também é criadora. Está aqui, agora eu vi. Oi, Flávia. Boa tarde. Ela também é criadora de um perfil, perfil Silicone Free. Aqui, temos o Bruno Arkenoff, é secretário-geral da Secretaria Brasileira de Cirurgia Plástica do Rio de Janeiro. Então, quem faz as cirurgias, é fundamental a gente ter todos esses lados aqui. E a Kit, Kit Crawford, Superintendente de Regulação Estadual da Secretaria de Saúde. É muito importante a secretaria. Kit, boa tarde. Obrigado aqui pela presença. Boa tarde a todos. Porque essa lei, a gente está fazendo cumpra-se. E é natural que há muitas dúvidas a respeito. Embora a lei já detalhe várias coisas, como provar que houve complicação, de que complicações que a gente está falando, para poder ser atendidas pelo que diz a lei. Nós tomamos cuidados ao fazer essa lei. É claro que eu gostaria que fosse uma lei nacional. É uma lei estadual. Então, eu tive o cuidado de dizer que a gente estava falando dos equipamentos estaduais estaduais do SUS. Eu não tenho dúvidas lá sobre os equipamentos federais. Mas isso foi bastante discutido na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, da qual eu sou titular, e foi assim acordado. Como é uma lei pioneira, seguramente há muitas dúvidas. E um dos objetivos dessa audiência do cumpra-se é exatamente desclarecer o alcance dessa lei, as limitações dessa lei. Tem um ponto da lei, eu vou já passar a palavra para as primeiras que vão usar da palavra, mas eu chamo a atenção que um dos pontos que eu acho tão importantes quanto considerar em caso de complicações, de inflamações, etc., intoxicação, que deixa de ser uma questão plástica, estética, e passa a ser uma questão de saúde pública, esse é o centro da questão. Ela pode ter sido estética na sua origem, mas, havendo a complicação toda, a gente não está falando mais de estética, a gente está falando de salvar uma vida, auxiliar uma saúde. Então, esse é o ponto central. Mas há um ponto que eu acho que não é menos importante, que está no artigo 2º, que fala da política de informação e comunicação, quando fala do termo de consentimento obrigatório. Ou seja, advertir todas as mulheres que existem, podem haver problemas. E essa informação tem que ser dada antes, de forma muito clara, ampla. Esse artigo 2º tem vários incisos, tem quatro incisos, fala de canais de comunicação, banco de dados. Bem, então, a lei foi sancionada, está em vigor, vamos começar a difundi-la e fazê-la cumprir. Eu quero dizer para alguns que não me conhecem que eu estou há muitos anos na comissão do cúmplice, nós temos muitas leis, é muito mais difícil do que fazer a lei, é fazê-la ser cumprida. Vou mostrar aqui para vocês o mais recente caderninho do cúmplice, que estão vendo aqui, é a 25ª versão da cartilha do cúmplice. Aqui dentro, vocês vão ver que tem cada lei, quais estão sendo cumpridas, quais parcialmente cumpridas, quais não cumpridas, a gente fica em cima. E algumas que não eram cumpridas, depois de muita briga, passam a ser parcialmente cumpridas, graças à defensoria, ao Ministério Público, à mídia, sobretudo aos movimentos sociais, às audiências públicas, ao esclarecimento. Cada vez, vou mostrar aqui para vocês, a gente divulga a cartilha do cúmplice, junto com adesivos como esses aqui. Esse que vocês estão vendo tem a lei da agricultura orgânica, canábis medicinal, câmera nos uniformes da polícia, e no verso tem um QR Code que remete à íntegra das leis. A gente vai fazendo isso sempre. Muitas vezes as pessoas não correm atrás dos seus direitos simplesmente porque eles desconhecem. Então, é uma organização fazer a lei, brigar para a lei ser cumprida e mostrar para as pessoas os direitos a que elas têm direito. Muito bem, já falei demais. Então, essa é a nossa introdução. Vamos ouvir agora as especialistas, os especialistas também, o que que... Isso, como é que a Secretaria de Saúde vai se organizar para fazer cumprir... As pioneiras nesse assunto, que muito antes eu ouvi falar desse assunto, já brigavam por isso. Então, eu reconheço o pioneirismo de vocês, da Larissa, da Flávia, da Joana. Então, vamos começar. Eu vou chamar aqui... Então, vamos começar talvez uma visão mais ampla e depois entrar na questão em si. O que as mulheres dizem, como é que elas enfrentam esses problemas, as dificuldades que elas têm e como... O cirurgião é por um lado, a secretaria por outro, a assembleia. O que que nós podemos fazer para aumentar a informação e diminuir o sofrimento e a desassistência dessas mulheres? Eu vou começar... O que que você acha, Ingrid? Começo... Está aqui conosco a Joana Novaes, não está? Está. Eu vou começar com você, Joana, porque eu sei que você tem uma reflexão, esse núcleo de doenças de beleza da PUC do Rio de Janeiro. Então, vamos fazer o seguinte, vamos dar um tempo pequeno, porque as pessoas não vão falar só uma vez, porque vão haver questionamentos e as pessoas vão poder voltar a falar. Tanto vocês, pioneiras, quanto a Defensoria, quanto o doutor Bruno, e quantos mais estejam conosco participando aqui. Então, eu estava pensando um tempo, nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis intervenções iniciais, que são de vocês seis aqui. Então, eu estava pensando um tempo em torno de cinco minutos, seis minutos, para possibilitar, mais adiante, vocês voltarem esclarecendo dúvidas e levantando questões que não foram devidamente esclarecidas. Então, ouçamos, Joana Novaes. Obrigado pela presença. A palavra é sua. Ótimo. Bom, boa tarde a todos, de todas. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer a Ingrid, com o seu, enfim, o belíssimo comentário, uma denúncia. Bom, o deputado Carlos Mink, também, como está dando mais visibilidade ainda, a algo que eu acho, como já foi anunciado aqui, que finalmente entrou, deixou de ser uma questão de ordem, uma questão só de gênero, muitas vezes entendida como uma futilidade ou uma pauta de só menos importância para uma questão de saúde pública que saque os direitos humanos. Então, o que eu queria brevemente pontuar aqui são basicamente dois eixos. Primeiro, da dignidade, que isso pode conferir essa prática, a prática do esplante, qualquer prática de saúde, mas, enfim, porque está diretamente ligada a algo que certamente que eu vou falar aqui não é novidade para nenhuma das mulheres que eu estou vendo aqui nesse gradil, que é um chamado histórico, a mão pesada do patriarcalismo, ou seja, um histórico de dominação, violência, que tira da mulher toda a autonomia sobre o seu corpo. Então, na hora que a gente vê, ainda que seja em âmbito estadual, um dispositivo que reconhece, reconhece, repito, como é imprescindível você dar às mulheres o direito de tirar, de dar elas autonomia para tirar alguma coisa que a gente sabe que diz respeito a uma prática de inclusão social, certamente cirurgia plástica, é claro que eu não vou traduzir que cirurgia plástica a isso, que a gente sabe que tem muito de preparação. Agora, o que é agradável, em 2022, que a gente sabe, sobretudo, o tocante a próteses de silicone, que é uma prática de inclusão socialmente validada, a gente sabe dos números de prejuízos morais, nefastos, que isso pode levar, e, é claro, a gente entender que algo que é da ordem da saúde física e que o documentário da Ingrid, de maneira muito competente, vai descrever com muita minúcia os inúmeros problemas e efeitos nefastos físicos, saber que isso pode e que, de fato, e é disso que o Núcleo de Doenças da Beleza, há 17 anos, procura, de alguma maneira, acolher dos efeitos nefastos na vida emocional e psíquica e na saúde mental das mulheres que nos procuram. Enfim, o que a gente está falando aqui certamente é de um sintoma social, as doenças da beleza nada mais são e, certamente, a colocação da prótese, da prótese de silicone, como uma série de outras práticas corporais onde a cirurgia plástica se insere dentro dessa classe, práticas para sujeitos, o sujeito, sobretudo, feminino, não sentir o gosto amargo da exclusão socialmente validada, mas a gente sabe, igualmente, como o sujeito feminino é mais acertado historicamente justamente pela relação íntima que a mulher nas suas insígnias, a construção identitária tem com o corpo. Ou seja, o que é dito, sem cessar, é que a ceia é menos mulher. Isso às vezes parece meio impactante, mas não é nada de extraordinário o que eu estou falando, se a gente entender que gordura, velhice, e você atenuar os traços disso, significa afirmar de alguma maneira, significa afirmar a feminilidade. Bom, vocês perguntarem se eu concordo com isso, obviamente não, mas um país conservador com o Brasil, de extrema objetificação do corpo feminino, tampouco estou dizendo alguma novidade. Menos ainda no atual momento histórico, social e político que a gente está vivendo, onde a questão da misoginia sequer é motivo de constrangimento. para não me estender mais, um dispositivo legal que favorece e facilita alguma coisa que é da ordem e que vai minorar o sofrimento psíquico, além de físico, de um número significativo de mulheres, certamente é um passo e uma conquista. Muito me chamou atenção na fala do Domingue, quando mostrou a cartilha, eu confesso que eu não sabia, mas é claro, no Brasil a gente tem essa curiosidade para dizer, enfim, para usar desse eufemismo, algumas leis pegam, outras não pegam, enfim, temos essa característica cultural. Bom, e aí fico pensando, passa a lei, como é que faremos para que, como fiscalizaremos para que isso, que essa prática seja então posta em prática, enfim, para que isso seja efetivado. E acho que aí vem mais uma luta, de algo que a gente entende também que é mais uma expressão dessa regulação social fortíssima em cima do corpo feminino. Então, acho que os meus comentários pelo menos iniciais seriam esses, bom, algo que é um dispositivo de poder, certamente se torna aqui de poder e de controle e de dominação nisso que já é histórico, na mulher ali, enfim, que acaba sendo refém do próprio corpo, acho que a gente dá um passo importante. Isso pode também se tornar algo da ordem do reconhecimento da autonomia que essa mulher conquista, ou seja, todas nós. Então, acho que por hora era isso que eu queria provocar aqui em termos de reflexão. Acho que o Mink está mudo. está mudo, Mink. Então, Joana, obrigado. Eu estava dizendo, você falou rapidamente ao final do cúmplice, há muitos anos atrás, muitos mesmo, talvez você nem tivesse nascido nessa época, eu descobri que muito mais complicado do que fazer uma lei ela ser cumprida. A primeira lei que eu fiz, deve ter 30 anos, foi pedida pelo Betinho, é uma lei de controle do sangue. sou professor da UFRJ, estava no parlamento, fiquei todo contente, falei para os meus pais, aprovei uma lei, fiquei na mó alegria, Betinho pediu para fazer uma lei, olha, aquele... E, eu ouvi que nem meus amigos médicos tinham a menor ideia que existisse a lei, ninguém lê diário oficial, nem eu, é um pobre. Então, eu comecei a ver que essa história do cúmplice, olha, teve algumas leis, Joana, que demoraram oito, nove anos para serem cumpridas. plenamente. A lei que acabou com o jato de areia e a silicose nos estaleiros, com amianto, que provoca vários tipos de câncer, asbestose, mesotermina. Então, a gente está acostumado, tem outras não. A lei das câmeras nos uniformes já provei um ano, começou a ser implementada depois de muita briga agora, três semanas atrás. Já tem metade dos batalhões com câmeras nos uniformes. Bom, em suma, estamos acostumados com isso. Vou anunciar outras pessoas que se somaram a nós e que eu não tinha anunciado antes e vou passar a palavra para a próxima oradora. Estamos aqui com a Ângela Fausto, ela é do Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e da Adolescente da Fiocruz. Ela também é cirurgiã plástica. Está aqui a Ângela Fausto. Cadê a Ângela Fausto? Está aqui, mas está sem imagem até agora. Cadê? Ah, está aqui. Oi, Ângela. A Fiocruz é outra grande parceira, viu? Várias leis de saúde do trabalhador foi a Fiocruz que nos deu a base fundamental. Está aqui. A Rita Soares está aqui conosco, vem aqui em frente, advogada, especialista em saúde da mulher e procedimentos estéticos. também está conosco a Helena Pirajib representando o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, o CEDIN. A Helena também participou de várias audiências nossas sobre vários temas. Recentemente, nós fizemos uma audiência sobre mortalidade materna. Não sei se todas sabem, houve um aumento em três anos de mais de 70%, combinando a questão da epidemia com a questão do desmonte de equipamentos de saúde e de várias outras coisas. Um aumento avassalador. A Helena, se não me engano, também esteve em uma audiência que a gente fez sobre a questão da lei do parto humanizado, das doulas. Quer dizer, a gente se mete em outras questões. Eu queria também dar uma informação muito rápida para a Ingrid, que está aqui do meu lado. A Ingrid, que me abriu os olhos para esse tema, com esse filme belíssimo, que a Joana fez referente, é um filme corajoso, que a Ingrid, inclusive, conta a história dela também. Ela se expõe. A Ingrid, ela foi essencial numa lei que a gente fez sobre rastreamento de armas e munições, um tema que não tem nada de feminino, nada de feminino. ela foi superintendente na secretaria quando eu fui secretário e ela levou fábrica verde, eco-moda, eco-buffet a dezenas de favelas do Rio de Janeiro, criando uma noção de sustentabilidade, dando alternativa para os jovens, reciclando computadores, aproveitando partes dos alimentos que a gente não usa. Mas tudo bem, isso é só para falar que a Ingrid cuida de vários assuntos além desse que nos inspira hoje. Bom, então, para darmos sequência aqui, eu vou chamar a Larissa, que está aí conosco, a Larissa de Almeida. Ela tem um perfil explante de silicone. Eu fiquei muito impressionado com a tua consciência, com a tua força, Larissa, e com o alcance desse teu perfil. Não sei se foi o pioneiro também, a Flávia Farias também tem um perfil, mas eu sei que milhares de mulheres acompanham e é muito importante isso. E eu vi que você deu uma atenção especial a essa lei, também colocou muitas perguntas, algumas eu respondi, outras eu próprio também tinha algumas dúvidas, eu espero tirá-las aqui. Então, a palavra da nossa Larissa de Almeida, uma pioneira nessa questão. Olá a todos, muito boa tarde. É uma honra estar aqui presente, representando tantas mulheres que sofrem, sofreram e ainda estão por sofrer em relação às consequências que o silicone pode trazer para o nosso organismo. para mim, o convite é muito especial porque representar tanta gente é realmente uma responsabilidade muito grande. Em relação ao meu perfil, não só estou por trás do perfil Esplante de silicone, como também sou uma das administradoras do grupo do Facebook chamado Grupo de Apoio ao Esplante, que conta com mais de 50 mil mulheres e no perfil do Instagram a gente tem mais de 180 mil seguidores. Então, a criação dessa lei junto com o apoio da Ingrid também em relação à produção do filme e tudo mais foi muito bem-vinda. Eu pesquisei e descobri também que já havia um projeto de uma lei, não sei se o Carlos Miki está sabendo dessa lei, que é uma lei mais antiga dos anos 2000, que já tinha esse projeto dessa lei, mas no Congresso inclusive mas não foi adiante e é muito interessante a gente trazer essa informação para cá porque a gente vai vendo que se nos anos 2000 houve esse projeto de lei e não foi levado para frente, justamente nessa mesma questão de conscientização, de informação consentida, a gente já consegue ter uma noção do quanto é difícil trabalhar esse assunto aqui no Brasil. então hoje para a gente ter essa lei ainda de janeiro já considero um avanço muitíssimo importante e acredito que também é um grande passo para a gente poder fazer outras leis estaduais e com certeza a gente batalhar para ter uma lei nacional que para mim seria o mais ideal no momento e além disso forçar as instituições que a gente tem aqui até representantes como por exemplo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica a de alguma forma fazer com que as pacientes e os pacientes estejam muito bem informados porque muitas vezes a gente sabe e a prática através do deputado pode realmente confirmar como já foi confirmado que nem sempre a existência da lei é a certeza de que ela será cumprida então a gente precisa dessas instituições como verdadeiras parceiras porque não adianta termos apenas a lei e chegarmos ao consultório e os médicos rechaçarem tudo aquilo que já foi colocado então a gente precisa de lei a gente precisa de apoio psicológico também apoio psicológico apoio moral reconhecimento do que passamos valorização do que sentimos do que vivemos porque antes a gente não escolheu a gente não pediu para escolher e ter essa doença a gente não foi atrás de colocar uma própria islamária ou qualquer outra parte do nosso corpo com o desejo de adoecer então o mínimo que a gente merece por toda a classe médica por toda a sociedade é dignidade e respeito e que os nossos direitos sejam cumpridos então é isso vou me colocar aqui à disposição não quero falar muito porque tem várias outras pessoas né e a partir do momento que precisar da minha fala estarei aqui presente muito obrigada obrigado você Larissa pelo teu incansável papel aí de conscientizar aglutinar milhares e milhares de mulheres do país todo né não só do nordeste de onde você é e onde você milita né uma região importante também bem dentro da alternância porque a Flávia Farias vai falar também mas ela também tem um perfil vamos então ouvir para alternar a natureza das falas vamos ouvir agora a Rita Soares que a Rita Soares é advogada especialista em saúde da mulher e procedimentos estéticos vamos ver esse olhar que é um olhar diferente um olhar de uma operadora do direito que trabalha especificamente em cima de procedimento estético possamos então Rita Soares obrigado pela tua presença boa tarde a todos estão me ouvindo sim tá boa bem eu agradeço o convite a iniciativa dessa audiência pública e desde vocês como já foi tratado aqui né realmente é uma ação pioneira no Brasil ter esse tipo de debate ter esse tipo de discussão eu como inúmeras mulheres só tive conhecimento de complicações com prótese de silicone quando chegou um primeiro caso para mim no meu escritório lá em 2018 que foi sobre um diagnóstico de ruptura da prótese de silicone então eu também não tinha ideia que existiam esse tipo de complicações que poderiam acontecer e fiquei justamente como operadora do direito até sem base legal né como que a gente como recorrer diante de quem são os responsáveis diante de uma complicação de um efeito efeito adverso evento adverso como esse hoje no Brasil a gente utiliza basicamente o código de defesa do consumidor ainda para responsabilizar as fabricantes de prótese o judiciário tem seguido na linha de quando se trata de período de garantia do produto de responsabilizar os fabricantes mas é muito ainda como jurisprudência então a gente não tem um entendimento consolidado são entendimentos que são passíveis de alteração de acordo com cada juiz com cada magistrado a quem a gente é quem chega a causa né a gente tem divergências de opiniões inclusive e muita falta de informação na área do direito imagina né se para as próprias pacientes que elas enfrentam dificuldade em encontrar médicos que deem esse diagnóstico de síndrome ásia de doenças associadas ao silicone imagina para um juiz que lida com diversos casos de naturezas diferentes ali todos os dias e o juiz não sabe que uma prótese pode causar ele não sabe o que é doença do silicone então a gente tem tido esse papel inicial que eu costumo dizer que é entre aspas educar o juiz primeiro então a gente precisa dessa parte de avançar artigos científicos de apresentar estudos porque o juiz quando ele se depara com o caso de uma paciente seja para dar cobertura nem sempre para responsabilizar a fabricante mas até as pacientes que tem plano de saúde os planos de saúde a primeira iniciativa do convênio é de negar a cobertura das pacientes que precisam tirar a prótese mesmo com indicação médica só pelo fato de ser prótese de silicone então os planos utilizam esse isso como um fundamento como uma muleta ali para se para não se responsabilizar alegando ser caráter estético mesmo com a gente precisa de uma extensa documentação falando que não se trata de procedimento estético e sim reparador que a paciente está sofrendo que a paciente está com um quadro sistêmico grave que muitas vezes deixa de trabalhar muitas mulheres deixam de trabalhar porque elas começam a ter dores e que se radiam pelo corpo e não conseguem exercer as suas atividades habituais então por isso muitas vezes essas pacientes hoje a única saída o único caminho que elas estão tendo é de judicializar é de buscar pelo judiciário um apoio para que para serem acolhidas e por isso que é muito importante essa essa iniciativa essa iniciativa legal para que as mulheres tenham um acolhimento legal eu entendo perfeitamente essa questão que foi dita que nem sempre a gente tem a lei e que ela vai ser cumprida mas é um trabalho que é contínuo e eu gosto muito de lembrar que em 2006 a gente teve a lei Maria da Penha e que todo mundo já sabia que era errado violência doméstica mas ela continuava e olha já se passaram 16 anos né agora e dia 7 de agosto agora completa 16 anos da lei Maria da Penha e a gente ainda continua nesse esforço diário nessa batalha mas que isso não deixa a gente desanimar então eu acho que essa iniciativa da lei aqui de tratar sobre o esplante como um procedimento reparador pode ser uma sementinha às vezes a gente pode ficar perdido de nossa como é que a gente vai fazer acontecer isso na prática mas debates como esse essa união que é extremamente importante para daqui para frente a gente conseguir mudar esse cenário atual só para não me estender muito mas só queria aproveitar e trazer uma sobre essa questão prática mesmo essa dificuldade que eu particularmente enfrento diariamente no cumprimento nessa educação de saber que doença do silicone não é um procedimento que cirurgia de esplante não é um procedimento estético que não é nada não é uma doença psicossomática não é uma doença psicológica que diversos médicos falam sobre isso mas no Brasil como a Larissa inclusive mencionou a gente não é a primeira vez que a gente fala de intercorrências de prótese de silicone em 2012 inclusive a gente já teve próteses francesas que são as PIP e ROFIL que elas foram proibidas mundialmente a Anvisa proibiu a circulação dessas próteses porque elas tinham a presença de gel industrial inclusive o Ministério da Saúde lançou um parecer obrigando o SUS a dar cobertura ao esplante pra essas pacientes que tinham essa prótese então muitas mulheres não sabiam disso hoje mesmo antes dessa audiência eu atendi uma paciente que tinha prótese PIP até hoje porque ela descobriu agora que a prótese estava suspensa lá em 2012 então assim essa questão da informação eu acho que é de comunicar os pacientes eu acho que é a linha de frente assim é o primeiro passo porque agora em 2019 a gente teve um outro caso de próteses suspensas que está em Nicole Mundial as próteses álega estão em Nicole Mundial a agência americana FDA determinou a suspensão dessas próteses as agências sanitárias europeias a Anvisa lançou uma nota proibindo e não recomendando a comercialização nem a importação nem o uso das próteses álega e que são lotes que estão implantados em pacientes brasileiras desde 2012 e muitas mulheres não sabem que elas têm a prótese e não sabem que estão suspensas então a minha a minha opinião é que a gente precisa principalmente de uma união da Anvisa do Ministério da Saúde e principalmente também da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica porque eu tenho notado e a minha opinião pessoal inclusive um papel muito tímido da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica porque principalmente até nesses casos de próteses suspensas pela Anvisa agências de tecnovigilância agências sanitárias os médicos e a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica tem um papel muito tímido ainda de não indicar cirurgia de esplante talvez por um viés comercial que a gente sabe que existe dois cirurgiões plásticos com as fabricantes de prótese mas isso precisa ser mudado e acabei acho que me estendendo um pouquinho aqui mas continuo vou acompanhar a audiência até o final fico à disposição para qualquer esclarecimento obrigada obrigado você Rita Soares deixa eu dizer nós estamos acostumados também a enfrentar esse tipo de coisa eu me lembro numa audiência pública sobre o parto humanizado tinha a lei do plano de parto isso que a mulher pode escolher isso e estava o conselho regional de medicina que era contra a lei inclusive veio o presidente do conselho regional de medicina nos dizer que tinha feito uma portaria realmente mostrou uma portaria resolução do conselho desobrigando os médicos de cumprirem essa lei onde estava com a defensoria pública estadual da união e eu esclarecia a ele que uma resolução do conselho regional de medicina não tinha o poder de anular uma lei só faltava essa então você tem representantes eleitos as comissões assembleia o governador sanciona aí chega um órgão corporativo por mais importante que seja e fala estão desobrigados de cumprir a lei é claro que a própria lei resolvava do plano de parto as questões emergenciais óbvio óbvio mas a filosofia é que não havendo questões emergenciais a mulher tinha o que dizer a respeito disso e o CRM o conselho regional de medicina resistia a isso de uma forma corporativa acabou vendo que é perdendo a justiça e revogou modificou a lei dentro de um certo entendimento né ressalvando a questão dos médicos em suma se chegou a um termo mas só pra te dizer Rita Soares que a gente tem eu me lembro as leis que a gente fez contra banimento do amianto né é a prevenção da LER por exemplo lesão de esforço repetitivo a gente fez audiências públicas com 150 mulheres digitadoras de bancos etc todas com aquela munhequeira e lá no passado 15 anos atrás o INSS dizia não peraí a senhora tem filho pequeno em casa lava roupa em casa então a LER não é de digitar milhares de vezes é porque você lava roupa em casa ou tem um filho pequeno pra desvincular uma doença profissional de um processo produtivo que é o gerador o nexo causal entre isso e a doença então isso daí são lutas é corriqueiras infelizmente mas eu eu gostaria de ouvir agora o doutor Bruno Arkenhoff eu Erkenhoff eu tô pronunciando certo ou errado o doutor Bruno como eu aqui tá cumprindo cota aqui porque felizmente as mulheres são amplamente majoritárias aqui nesse tema e eu tô acostumado com isso essa audiência recente Ingrid da mortalidade materna eu acho que tinha 62 participantes e era eu e mais um homem na audiência mas foi muito boa doutor Bruno obrigado aqui pela presença por cumprir a cota a cota masculina aqui mas o que é importante é o senhor é secretário geral da sociedade brasileira de cirurgia plástica é exatamente o polo que algumas das das mulheres que já falaram hoje aqui atribuem um papel importante até de divulgar conscientizar a gente sabe que uma lei é importante mas não muda eu fiz leis contra o racismo contra o machismo contra a lgbtfobia imagina se eu vou ser ingênuo de achar que vou acabar com o machismo com uma lei ou que vou acabar com a lgbtfobia com uma lei é claro que isso não é assim né muita água passa de baga ponte para se aprovar uma lei boa e muitas mudanças culturais educacionais comportamentais tem que acontecer para que realmente os comportamentos mudem e os direitos se afirmam doutor Bruno obrigado pela presença a palavra é sua boa tarde obrigado pelo convite boa tarde a todos atualmente eu sou diretor um dos diretores da regional Rio de Janeiro da sociedade brasileira cirurgia plástica e é muito importante esse tipo de abordagem né da prótese né da implante silicone o incentivo ao esplante né a lei do esplante e não só isso a reconstrução também né porque muitas das vezes o plano de saúde ou então no SUS você acaba sendo liberado o esplante mas muitas vezes você não libera a reconstrução dessa mama também né então é muito importante a gente abordar esse tipo de assunto também com relação aos convênios já há algum tempo a gente já consegue fazer o esplante pelo convênio né fazendo um bom relatório e a gente muitas das vezes a gente consegue fazer o esplante mas a reconstrução nem sempre consegue fazer esse tipo de cirurgia também né a sociedade brasileira de cirurgia plástica atualmente tem incentivado e tem feito muitos cursos né nos congressos e palestras abordando o assento da síndrome ásia da doença do silicone do esplante e só que a sociedade não é uma entidade de pesquisa né é uma entidade de uma entidade médica que a gente acaba promovendo é o ensino mas infelizmente a gente não é uma é uma diretoria que faz muita pesquisa né tanto nas universidades mas a sociedade em si não faz pesquisa mas a gente incentiva agora falando particularmente não como diretor agora como médico eu acabo fazendo muito esplante aqui no Rio de Janeiro eu sou um cirurgião plástico que tem uma demanda grande de esplante né e a gente vê realmente que muitas das pacientes tem o problema né tem a doença e que acabam se beneficiando do esplante né a gente não tem uma estatística hoje em dia de quantos pacientes apresentam esse tipo de doença então vão desenvolver a doença até porque não existe um exame nem uma uma triagem específica para esse tipo de doença né mas a sociedade de cirurgia plástica está sempre aberta à discussão e já desde 1990 e poucos esse tipo de assunto vem sendo falado obviamente não tanto quanto deveria ser feito atualmente tem se falado muito mais eu deixo aberto a perguntas tá sem áudio antes da gente passar a palavra adiante depois seguramente vão haver algumas perguntas pra você pela tua experiência profissional e também por ser representante da sociedade brasileira de cirurgia aqui no Rio de Janeiro e ter essa experiência profissional com o explante na nossa lei no parágrafo único a gente deixou em aberto a gente mencionou a síndrome ágea doenças autoimunes linfoma anaplásico de grandes células ruptura da prótese contratura capsular ou outras ainda desconhecidas a gente deixou em aberto pra não dizer que eram apenas esses casos que caracterizavam essa questão eu lhe pergunto e depois vamos continuar com as outras participantes aqui da audiência eu lhe pergunto o seguinte com seu conhecimento como cirurgião e como dirigente da sociedade brasileira de cirurgia aqui no Rio de Janeiro ver dificuldade dos seus colegas de boa parte deles em relação ao cumprimento dessa lei de diagnosticarem um caso um desses pontos que eu mencionei ou outros como doença inflamação resultante da prótese pra se beneficiar então do procedimento do SUS outra coisa essa parte da informação prévia que é outro ponto da lei que foi acentuada até a própria Rita Soares considerou esse ponto um ponto tão importante até quanto o ressarcimento econômico do custeio da operação ver porque claro essa do ponto de vista entendo eu que não sou especialista disso mas se não me engano eu vi isso no filme da Ingrid que dentro das cirurgias plásticas essa cirurgia do implante mamário é um top de linha ou seja a gente está falando de bilhões de bilhões essa parte da informação informação sistemática depois a gente vai ouvir aqui a parte da regulamentação da Secretaria Estadual de Saúde pra ver exatamente nos termos da lei a lei já avança bastante como deverá ser feita esta informação prévia alertando inclusive a gente cria no artigo segundo um termo de consentimento obrigatório quer dizer antes da cirurgia a mulher tem que assinar olha fui informada e quero fazer estou ciente do risco eu já assinei isso pra várias coisas que eu tive que fazer até exames pode ter um por cento mas eu tenho que assinar lá estou consciente disso e autorizo a me fazer tal contraste tal qualquer coisa então a minha pergunta concreta antes de continuar a rodar a palavra eu estou nesses dois pontos o ponto resistência na classe dos cirurgiões plásticos em relação a esses dois pontos a caracterizar o diagnóstico ou ser bem amplo didático e preciso nos termos que ainda vão ser especificados mas que a lei já dá uma boa pista ela já está em vigor sobre a parte da informação prévia e do termo de consentimento obrigatório esses dois pontos infelizmente ainda tem existem muitos médicos que ainda não acreditam tanto na doença do filicone quanto na sindrome apesar de já terem alguns trabalhos inúmeros trabalhos falando sobre o assunto mas o que a sociedade tem feito como eu falei é cursos e nos congressos sempre tendo mesas abordando sobre o assunto para a gente poder divulgar isso e tentar abordar uma quantidade maior de médicos e cirurgiões plásticos que saibam e que entendam também sobre o assunto com relação ao termo de consentimento todo procedimento deve ter esse termo antes de o paciente fazer um procedimento a gente acaba orientando que tenha que ter o termo de consentimento na própria parte da sociedade de cirurgia plástica existe um setor da própria cirurgião plástica onde tem vários termos de consentimento para determinadas cirurgias e a gente orienta para todos os cirurgiões plásticos abordem o assunto e compreendam sobre o assunto no termo de consentimento eu acho que a doutora Ângela Falso já passa e ela está na na nossa reunião e aí se poder de repente liberar para ela falar também sobre o assunto é porque uma coisa é o termo de consentimento em relação ao a cirurgia em si os riscos da cirurgia o que a gente está falando é o termo de consentimento em relação ao silicone a doença do silicone e a todos os problemas que o silicone pode causar síndrome ásia linfoma anaflásico dimensel e tudo mais moldes do que a FDA faz nos Estados Unidos são duas coisas diferentes realmente bom vamos vamos continuar ouvindo eu estou vendo que tem aqui alguém que eu não anunciei ainda a Adriana Leclerc de Macaé está aqui presente também Adriana boa tarde bem-vinda bom na sequência aqui vamos ouvir a a vamos ouvir a Fiocruz então vamos ouvir a Ângela Fausto do Instituto Nacional da Saúde da Mulher da Criança e do Adolescente da Fiocruz que também é cirurgiã plástica então doutora Ângela obrigado a palavra é sua boa tarde boa tarde é uma participando da reunião e eu estou representando também a comissão da SBCP que é a comissão da MB e parlamentar então o convite veio através da Fiocruz eu vi a fala das outros participantes anterior de quem explanou e a fala do colega Bruno e eu gostaria de pontuar duas coisas importantes uma é que ainda não está fechado a certeza do diagnóstico sobre a síndrome ásia e a outra coisa é que a importância sim do consentimento e é de conhecimento amplo público e de todo médico que trabalha com implante e das pacientes que devem ser informados que todos os implantes eles rompem eles vão romper em algum momento depois de colocados de todas as qualidades sempre romperam então é uma busca importante tanto dos fabricantes todos eles em que eles fazem já fizeram várias gerações de implante para dar maior segurança e retardar esse momento mas todos vão romper então no momento que a mulher ou cirurgião plástico colocam implante ou outros profissionais que não é só cirurgião plástico que coloca implante informar e saber que eles vão romper isso pode acontecer essa colocação do implante na esfera privada ou totalmente privada ou mediada por seguros e na esfera pública então ambas as esferas públicas e privadas elas têm que se preparar porque em algum momento ela vai ser necessário esses esplantes então isso tem um impacto importante não só na contratação e na evolução e na legislação que regula isso uma coisa é a doença provocada que pode provocar nós temos o linfoma e nós temos a síndrome que ainda estão aguardando finalizações de trabalhos que evidentemente vão nos nortear sobre o tratamento e sobre a condução como quando é colocado o implante previamente a mulher sabe que ela vai ter que trocar isso vai acontecer então eu acho que é um caso de discussão aqui tem várias profissionais para discutir isso mas isso é uma questão importante de ser pontuada na maneira como vai inclusive implementar essa lei e colocar isso para a sociedade e para as mulheres obrigado obrigado doutora Angela antes de passar adiante gostaria de ouvir a Ingrid que ela tem uma informação que inclusive se não me engano veio no filme sobre a síndrome ásia e outras é essa informação porque é importante a gente dizer que a gente não está falando de algo recente então a síndrome ásia não é uma doença recente assim como todos os riscos causados pelo silicone a questão do linfoma na plástica de lincel tudo isso já vem falado há muitos anos inclusive a FDA proibiu o silicone para fins estéticos por conta já desses sintomas que são sintomas relativos à síndrome ásia e o que a gente hoje configura como fala em doença do silicone isso na década de 90 e o silicone foi proibido de 92 a 2006 ou seja não é ou seja importante a gente dizer isso deixar muito claro que a gente não está falando de uma doença recente e não está falando de algo que parece que pode ser mas talvez não seja a gente está falando de algo muito concreto tão concreto que a FDA que é a agência reguladora americana que é tal qual a Anvisa daqui eles já usam eles já colocaram uma tarja preta nas caixas de silicone e no próprio site da FDA também eles afirmam que o silicone pode sim causar síndrome ásia linfoma anaplástica de células ou seja tudo que a gente está falando aqui então a gente está seguindo algo que os próprios Estados Unidos que está mais avançado nessa discussão já está falando a própria agência reguladora dele já foi falando há algum tempo bom depois a gente vai circular voltar a falar desses temas eu queria ouvir então a Flávia Farias criadora do perfil silicone free e em seguida eu vou passar logo para a a nossa representante da Secretaria de Saúde que é a aqui de Crawford que é superintendente de regulação estadual para saber exatamente como a Secretaria pretende implementar a lei e orientar a todos os seus conveniados para o cumprimento da lei nós comecemos então com a Flávia Farias em seguida a aqui de Crawford Flávia a palavra é sua boa tarde a todos eu agradeço pelo convite sinto muito honrada de estar participando desse debate aqui eu fiz o meu explante há dois anos e até o momento a gente não pôde discutir assim tão amplamente esse tema e eu queria trazer um pouquinho da minha história como eu cheguei nesse mundo do explante da doença do silicone e o que que me fez criar esse perfil e colocar na internet mais informações para que as mulheres pudessem se informar então em 2019 houve um recall da empresa Allergan como a doutora Rita citou e em dezembro de 2019 a Anvisa suspendeu quatro modelos de próteses um desses modelos era o meu modelo de prótese texturizada e em seguida ela suspendeu a comercialização de apenas três modelos e o meu modelo continuou sendo comercializado e eu fiquei muito inquieta porque eu já vinha pesquisando sobre a doença de silicone e vendo muitos relatos das mulheres que estavam doentes por conta disso até então eram desconhecidas esse tema para mim também e eu não me contive com a resposta da sociedade brasileira de cirurgia plástica e que as mulheres que tinham esses implantes elas poderiam manter apenas os exângios periódicos se havia um recall para mim eu já passei por um recall de carro então eles pediram para trocar todas as fechaduras do meu carro sem me cobrar nada e como que um dispositivo defeituoso que estava causando câncer que é o linfoma B-A-L-C-L poderia ser mantido no corpo dentro do corpo uma pessoa sem tranquilamente então eu questionei a Anvisa escrevi para eles contando o relato que essa prótese que eu tinha dentro de mim na França ela tinha sido banida e aqui no Brasil ela continuava sendo comercializada a resposta que eu tive da Anvisa eu até separei um trechinho aqui para ler para vocês que aí me me frustrou eu me senti completamente desprotegida com essa resposta então foi assim sobre o perfil de segurança dos produtos para a saúde informamos que para a obtenção da aprovação do registro emitido pela Anvisa são avaliados critérios de segurança e eficácia assim quando o produto se encontra regular na Anvisa os critérios de segurança e eficácia foram avaliados e demonstrados pelo seu fabricante no entanto quando o produto é utilizado em larga escala nas mais diversas condições problemas novos ou raros podem ser identificados então assim eu já sabia que não havia um estudo a longo prazo que fosse que tivesse sido finalizado assim como foi exigido quando o silicone foi proibido enfim aquele estudo de 10 anos nunca foi concluído então se a Anvisa está me falando que eles se baseiam nos laudos dos fabricantes eu estou desprotegida não tem ninguém olhando por nós que temos esse dispositivo defeituoso e até mesmo os que não apresentaram defeito também não há um estudo que diga que ele é seguro então eu fui também investigar no Senado questões de existia um departamento de doenças raras que pudesse nos acolher e como eu não sou dessa área de leis eu trabalho com marketing eu não consegui levar adiante esses meus questionamentos e estou assim muito satisfeita com esse andamento desde o lançamento do filme até essa reunião aqui para a gente debater isso porque existem muitas falas que precisam ser corrigidas de acordo com o que a FDA nos últimos meses nos últimos comunicados têm informado assim como a gente falou é preciso unificar essa informação do que a FDA tem recomendado depois de tanto tempo negando a doença do silicone e os prejuízos causados pelas próteses não dá mais para aceitar que os médicos ou os médicos ou as associações de saúde continuem com o discurso que nos foi vendido lá no passado que o silicone era inerte inossensivo era um material que poderia ser vitalício a gente não pode mais aceitar esse tipo de argumento porque já está declarado que é um material tóxico além das doenças autoimunes podem haver doenças no físico né então como diz aquela canção do Milton Alcineito não posso aceitar sossegado qualquer demonstração de eu esqueci agora a palavra qualquer sacanagem como coisa normal então estou aqui presente para fazer mais questionamentos e seguir o debate aí para que a gente chegue a um ponto comum Flávia Faria obrigado antes de passar para a doutora Kit Crawford eu vi que a a Ângela Fausta doutora Ângela da Fiocruz levantou a mão imaginei que quisesse fazer algum comentário porque a Ingrid questionou alguma questão sobre a síndrome ágea e em suma o linfoma não sei se a doutora Ângela pediu para fazer uma tréplica eu nesse momento não levantei ah então não levantei eu baixei eu baixei porque eu acho que a discussão eu acho que ela deve continuar e aí eu gostaria depois de comentar perfeito perfeito é um excesso dizendo o meu eu achei bom como a Ingrid se referiu eu falei bom teria sempre o direito a tréplica então possamos agora então como eu anunciei a doutora Kitty Crawford que é muito muito importante que cumpra-se da lei porque a gente está falando exatamente da superintendência de regulação então exatamente a gente está falando de procedimentos doutora Kitty obrigado pela presença nossa palavra é completamente sua boa tarde a todos eu que agradeço deputado pela oportunidade de estar aqui estou aqui representando não só a o complexo regulador do estado mas também a secretaria de saúde infelizmente a nossa subsecretária por questões outras não pôde estar presente mas assim quero dizer que para mim tem sido um momento de aprendizado essa discussão a gente ouve falar mas assim fica um pouco à margem dessas coisas e algumas coisas vão surgindo no decorrer desse debate e assim assim acho que o primeiro ponto seria que enquanto superintendente de regulação chamar os prestadores que hoje nos ofertam consultas para cirurgia plástica reconstrutora né para um debate para a gente poder colocar essa questão dos explantes e desses agravos que estão bem elencados na lei então isso seria um primeiro ponto de estratégia que a gente tem que seguir acho que o segundo ponto seria realmente uma capacitação com todos os nossos reguladores para que eles identifiquem dentro daquela fila de pessoas que precisam de uma cirurgia plástica pessoas com esses agravos para que possam ser considerados critérios de prioridade no atendimento dessas mulheres a questão do termo de consentimento informado sobre os efeitos adversos do silicone propriamente dito como os senhores bem colocaram já existe hoje já é uma prática usual né o termo de consentimento para anestesia e o termo de consentimento para realização de exames e procedimentos específicos mas eu acho que isso é uma sugestão que eu vou levar para a área de saúde da mulher da secretaria para que a gente crie especificamente um termo de consentimento específico sobre a utilização do implante mamário e que isso possa ser divulgado para todas as unidades de saúde públicas e privadas independente do seu do seu ente gestor e acho que ainda caberia mais uma questão de capacitação e de informação em relação às unidades próprias da SES que hoje não fazem a cirurgia plástica de implante mamário mas pode para que eles possam reconhecer e perceber com maior brevidade possível identificar situações em relação a esse agravo especificamente eu acho que em termos da secretaria neste momento seriam essas ações que a gente precisa adotar é uma coisa que eu vou levar ainda para a discussão dentro da SES algumas em relação à equipe de regulação especificamente a gente já vai adotar mas em termos do termos de consentimento específico para o silicone e aí a capacitação de uns hospitais de um modo geral isso eu vou levar para a discussão com a secretária subsecretária de atenção à saúde mas acredito que seja algo que a gente possa colocar em prática sem grandes transtornos obrigada doutora Kitt antes de passar adiante deixa eu fazer uma pergunta o artigo segundo o artigo segundo da lei é muito específico também para a secretaria porque quando fala da criação do termo de consentimento pede para incluir no termo de consentimento todos os itens presentes no parágrafo primeiro do artigo primeiro ou seja síndrome ágea doença autoimune linfoma quer dizer a lei um 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 decreto uma portaria ou uma resolução são atos que não podem estar além ou aquém da lei elas apenas são modos facientes são modos facientes do diploma legal ou seja se a lei diz que obrigatoriamente deve referir a todos os pontos fica que a regulação claro vai ter sua especificidade o lado didático como apresentar isso é do âmbito da vossa secretaria e dessa superintendência mas por exemplo não é do vosso poder suprimir uma ou outra das questões mencionadas na lei elas são obrigatórias uma outra questão que eu vi e depois vamos voltar ao doutor Bruno é que também diz que isso deve ser disponibilizado pela sociedade brasileira para todos os cirurgiões então a lei estabelece essa obrigação para a sociedade brasileira e por fim também tem me chamou atenção os incisos 3 e 4 do artigo segundo que falam da criação de canais de comunicação entre o poder público e sociedades médicas objetivando orientação coletiva individualizada então quer dizer não é só o termo de consentimento tem um canal de comunicação isso remete a formas da secretaria é claro que a secretaria dispõe de canais quando é para campanhas de vacinação por exemplo são canais que atingem milhares de pessoas então a gente não está falando apenas daquela mulher que busca cirurgia que assina um papel a gente está falando de um canal de comunicação que é uma coisa mais ampla e por fim o ponto 4 doutora Kitt chama a atenção de uma outra obrigação que entendo eu que é da vossa superintendência que é criação e manutenção de bancos de dados com informações estatísticas ou seja de tal forma que a gente possa no futuro subsidiar políticas públicas específicas através desse banco de dados então também é algo que vai além do termo de consentimento é nós termos um banco de dados que a lei determina que seja feito que para o futuro todos nós cirurgiões legisladores mulheres fio de secretaria possamos até eu várias leis minhas com o passar do tempo eu tive que fazer leis modificando aprimorando atualizando isso não é demérito isso é exatamente você ir vendo o que está dando certo o que está dando errado e aperfeiçoando de forma contínua portanto esse banco de dados entendo eu que também é uma obrigação não sei se especificamente da sua superintendência mas pelo menos da secretaria talvez tenha que ver quem vai organizar seguramente qualquer secretaria de saúde tem um departamento específico para essa parte das estatísticas sem estatística não há saúde pública você tem que saber exatamente o que está acontecendo a senhora concorda? Concordo concordo com o senhor sim acho que a gente tem já um banco de dados que passa a ser utilizado que é o sistema estadual de regulação mas assim nem todas as solicitações e nem todas as mulheres vão passar pelo sistema estadual de regulação então a gente precisa pensar numa questão tanto do banco de dados da regulação especificamente quanto outros bancos de dados que estão além da regulação especificamente por isso é que eu estou falando que eu vou remeter para a subsecretária essa nossa troca esse nosso aprendizado para que a gente possa dar um melhor encaminhamento dentro da secretaria de estado a gente tem uma área que é a área da mulher eu acho que é a melhor área que tem que estar à frente desse projeto no sentido da divulgação do treinamento da capacitação porque é ela quem vai poder tocar isso de uma maneira mais efetiva mas a gente vai discutir isso sem dúvida acho que é uma situação bem interessante e necessária para a população como um todo muito obrigado doutora olha eu gostaria de ouvir agora a Flávia Nascimento que é coordenadora de defesa dos direitos da mulher da defensoria pública aqui do Rio de Janeiro então obrigado Flávia pela presença mais uma vez eu reconheço a defensoria está sempre presente a gente faz audiência de tudo que é tema possível LGBT negro estudante mulher racismo intolerância está lá a defensoria não tem uma audiência que a gente faz e olha que a gente faz umas duas ou três por mês há muitos anos nunca a defensoria esteve ausente doutora Flávia a palavra é sua obrigado deputado Carlos Mink obrigado pela oportunidade de compartilhar na verdade eu acho que estou absorvendo mais informações aqui do que eu vou ter para contribuir para essa audiência o senhor sempre lembra que a gente está participando das audiências públicas muito por conta da nossa experiência no atendimento e dessa vez para minha surpresa tanto nos núcleos especializados que atendem a área da fazenda pública quanto núcleos especializados de defesa do consumidor não há dados sobre essa demanda esse tipo de demanda na defensoria pública então é uma demanda que ainda não chegou e aí eu não sei dizer se por conta do perfil das mulheres que se submetem a uma cirurgia de implante mamário ou se por falta de informação a partir do momento que a gente tem que ter em perspectiva que a causa inicial para qualquer implante mamário é uma causa lícita e pode ser por uma questão estética e aí talvez seja um público que não acessaria a defensoria pública mas pode também ser por uma necessidade de uma cirurgia reparadora que hoje em dia já há obrigatoriedade também do SUS promover essa cirurgia reparadora se eu não me engano aqui no estado do Rio a gente tem uma legislação a respeito do tema então a gente está lidando com o que está sendo discutido aqui que é uma condição que não foi provocada pela mulher ela acessou aquela condição de uma maneira lícita e há um efeito adverso então quando há essa complicação uma doença ou esse efeito adverso provocado pelos implantes há necessidade de um atendimento de urgência que não pode ser negado e aí nem quando a gente fala em saúde suplementar o atendimento inicial no hospital privado através do plano de saúde e nem pode ser negado na saúde pública tendo em perspectiva esse atendimento necessário em saúde então portanto há não há seria um atendimento e uma cirurgia que não há com estético mas sim a gente está falando de uma reparação a uma complicação então tanto planos de saúde quanto poder público tem o dever de dar conta dessa situação não é um caso autoprovocado aqui nas minhas reflexões e já compartilhando a falta de experiência para o assunto e aí também eu já aproveito para me solidarizar aqui com as companheiras que vivenciaram essa experiência tanto a Larissa quanto a Flávia e acredito que a própria Ingrid pelo que o deputado falou é muito importante esse compartilhamento da experiência tanto para a gente refletir e colaborar para a nossa atuação quanto para fomentar uma política pública para evitar essas ocorrências e aí eu me lembrei muito de um caso que a Defensoria Pública acompanha sobre o Exur que é um dispositivo para contracepção então muitas mulheres implantaram esse dispositivo e ele tem um defeito e esse defeito fez com que as mulheres que implantaram esse dispositivo tivessem uma série de reações adversas danosas à sua saúde e hoje em dia a partir de uma atuação extrajudicial da Defensoria Pública muitas mulheres estão retirando esse dispositivo através do SUS então eu vejo muita semelhança com esse com o caso do Exur e o caso dos implantes mamários e aí eu destaco também já foi muito afirmado e reafirmo aqui na minha fala essa necessidade do termo de consentimento obrigatório acho que isso é muito importante nessa lei principalmente advertindo trazendo informações sobre os riscos dos implantes mamários ou ainda como o doutor falou que não há um consenso na comunidade médica científica mas é importante pelo menos que se fale que já há um entendimento e parte da comunidade médica já vem levantando essa questão de reações adversas e aí eu digo isso porque numa pesquisa rápida aqui dos casos de mulheres que buscaram o explante a gente percebe muitas relatam a falta de informação quanto a essas consequências e aí isso reforça essa necessidade da informação né e aí já caminhando para o final e eu já vou pedindo desculpas também que já já eu vou ter que me ausentar que eu tenho um outro compromisso né mas a gente está trabalhando aqui lidando discutindo é questões de acesso à saúde né acesso das mulheres à saúde e é um dos direitos básicos né inclusive está previsto na convenção sobre eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher a doutora Joana falou aí que se é uma questão de direitos humanos eu entendo que seja uma questão de direitos humanos sim que há um impacto né na vida das mulheres que que são expostas a esse sofrimento é é muito bom quando há um sucesso na cirurgia plástica seja a cirurgia estética ou a cirurgia reparadora mas a partir do momento que há um efeito adverso isso impacta a saúde física e psíquica das mulheres né então em qualquer hipótese de violação há direitos fundamentais das mulheres sobretudo aqui das mulheres fluminenses né eu coloco a defensoria pública do estado do rio de janeiro à disposição para contribuir aí para a efetivação dessa importante legislação doutora Flávia antes antes de você partir há dois comentários aqui que eu quero ouvir e quero que eventualmente comente a Ingrid pediu e a Joana Novaes pediu também para falar inclusive sobre essa falta de informações e o âmbito da ação então vamos rapidamente são perguntas direcionadas a você a Ingrid e a professora Joana eu só queria fazer um breve comentário a fala da doutora Flávia Nascimento que eu acho muito importante porque tem muitas mulheres que estão assistindo no YouTube e essas mulheres estão justamente procurando informação então quando a doutora fala que tem essa questão do perfil quem não procura mas a gente tem recebido eu recebo muito pelo filme né e a Larissa também a Flávia Faria todas nós a gente recebe a Rita muitas demandas de muitas mulheres que colocaram silicone e não sabem como tirar e não tem dinheiro para retirar né então isso é um problema de saúde pública como você falou e a gente e essas mulheres não sabem que podem procurar defensoria não conhecem os seus direitos muitos médicos acabam dizendo para elas que elas colocaram para uma questão estética então não vão poder retirar via plano de saúde ou via judicial então essas mulheres não estão muitas estão tentando tirar e não conseguem e muitas outras nem sabem que estão com a doença porque essa informação não chega até elas isso é uma matéria muito recente do portal Terra que o Carlos Mink participou deputado falando exatamente sobre essa questão mulheres periféricas que estão doentes que estão com silicone e não podem retirar então isso se tornou um problema acho que é muito importante a sua fala para reforçar porque tem muitas mulheres nos assistindo agora que vão se beneficiar dessa informação obrigado obrigado antes da doutora Flávia responder fechou o áudio deputado doutora Flávia então dizia antes de responder ouçamos a Joana Novaes e depois responde as duas em conjunto professora Joana não é complementando a fala da Ingrid Flávia eu acho que tem uma questão que antecede antecede e que justifica inclusive a falta dos dados das notificações que certamente se refere também ao aborto se refere a uma série de outros agravos relacionados a tudo que afeta o corpo feminino e acho que a gente está dizendo está falando da moralização em torno de tudo que diz respeito à autonomia que esse corpo feminino pode ter então se não tiver se você não considerar esse nível de violência e dominação não há marco regulatório não há PL não há retificação aprimoramento qualquer coisa que valha porque você tem uma questão ideológica que vai sempre atravessar isso A e B eu fiquei o tempo todo aqui pensando já para concluir minha fala eu faço parte de uma outra posição uma PL muito parecida só que essa em âmbito que a gente escuta na câmara federal e que dá conta tenta tenta não passou é um marco regulatório para que o consumidor fique sabendo seja notificado toda vez que houver uma manipulação da imagem de alguma imagem publicitária na discussão assim como aqui hoje muito me chamou atenção são membros do PONAR inclusive ao contrário do que acontece hoje aqui uma comissão majoritariamente masculina dizendo o seguinte que se não houvesse manipulação ninguém consumiria ou seja se colocando contra a PL e aí eu deixo a provocação não só para a Flávia para a Ingrid para o Mink e para todas nós o que está sendo dito é o seguinte não interessa quais são os agravos você banaliza os riscos e em nome do consumo e da objetificação desse corpo você criminaliza a vítima então eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado porque certamente a PL como eu brinquei aqui já aposamente com a Ingrid a PL do peito livre ou a criminalização do aborto ou da cirurgia bariá todas tem esse denominador comum você criminalizar a vítima e ter uma discussão ideológica que vem na frente de qualquer regulamentação possível bom era isso Joana doutora Flávia Nascimento para comentar não perfeito não tem nada a acrescentar isso mesmo eu acho que é muito do momento que a gente vive essa inversão de papéis que nós mulheres estamos sendo submetidas a gente vem sendo eu acredito até e eu tenho até comentado com amigas falando a gente voltou a caça às bruxas nós somos as causadoras de tudo as culpadas por tudo e cada vez mais a gente vem enfrentando barreiras seja para acessar os nossos direitos na área da saúde direito ao trabalho a gente vive um momento nós avançamos tanto mas a gente vive um momento de eu não vou dizer de retrocessos porque a gente resiste muito mas um momento de desgaste para essa resistência muito grande um tempo atrás a gente discutia a descriminalização do aborto agora a gente tem que discutir a legitimidade do aborto legal que está lá no nosso código penal desde 1940 porque a gente está vivendo essa caça às bruxas e aí complementar só respondendo a Ingrid para essas mulheres que nos assistem tanto as mulheres que tem plano de saúde mas às vezes não tem condições de pagar advogado ou advogada podem buscar o nosso atendimento no NUDECOM e aqui a gente está falando no estado do Rio de Janeiro através do número 129 que é central de relacionamento com o vão divulgar isso em Madão ou o aplicativo ou o aplicativo da Defensoria Pública do Rio de Janeiro para agendar um atendimento para ter uma orientação uma informação sobre seus direitos e eventualmente alguma demanda decorrente de alguma violação ou se for um caso de judicializar de judicialização para o tratamento pelo SUS a gente também pode orientar através do nosso núcleo de fazenda pública também com agendamento pelo 129 ou pelo aplicativo da Defensoria Pública doutora Flávia deixa eu falar bem rapidinho aqui também Joana respondendo um pouco a você você está coberta de razão eu me lembro quando a gente discutindo a questão do piso regional para o salário mínimo a gente botou um artigo lá falando trabalho igual salário igual na época era deputado estadual o atual senador Flávio Bolsonaro que se insurgiu contra isso com o seguinte argumento as mulheres engravidam as mulheres menstruam portanto trabalham menos dias e portanto não caberia esse princípio do trabalho igual salário igual ao que eu respondi se ele tinha nascido de uma proveta porque realmente a ignorância e o preconceito são algo assim muito muito fortes quando a gente fez uma lei específica em relação a questão da discriminação LGBT que a gente pune os estabelecimentos nós Joana tivemos a preocupação de punir as autoridades que se omitem o que os travestis diziam eram humilhados espancados chegavam com o guarda e o guarda dizia minha filha você vestida desse jeito o que você esperava que acontecia contigo ou seja o que você acabou de falar transformar as vítimas em réis como se elas fossem as responsáveis pelas agressões que sofrem é uma inversão tão cruel que só o obscurantismo da idade média onde as feministas da época eram jogadas nas fogueiras que podem nos fazer supor qual é o fundamento científico dessas questões mas olha doutora Flávia com certeza a defensoria até pela desinformação que a Ingrid falou vai ser uma grande aliada a Tica a Tica no YouTube falou a Tica Maria que ela foi um SUS e foi criminalizada porque a psiquiatra falou pra ela o que ela fez aqui o culpou ela como vítima então ela ficou numa situação ou seja a culpa é dela por ela ter feito implante é curioso Joana Joana você que ensina isso pesquisa isso toda informação é que a mulher tem que ser magra tem que ser peituda tem que ser isso tem que ser aquilo quer dizer há uma ditadura estética e quando ela faz alguma coisa para se adequar essa ditadura estética ela é uma criminosa porque fez algum procedimento é realmente muito curioso mas é uma a gente não pode deixar foi potejado aqui eu não estava querendo falar mas vou ter que falar você tem um lobby por trás fortíssimo aqui no caso dos fabricantes mas da indústria farmacêutica dos lobbies enfim dos laboratórios quer dizer só perde para a indústria noventista então eu acho que tem isso a gente consome agora tem o seguinte você tem autonomia quando você faz isso tudo e vai ter autonomia do seu desejo aí passa a ser uma ameaça o que eu estou querendo dizer é o seguinte para tentar ser mais objetiva uma coisa é você fazer empreender qualquer cirurgia cosmetológica ou estética para agradar alguém para se colocar outra coisa é você ter autonomia e decidir o que você vai fazer com o seu corpo então eu acho que aí eu acho que é contra isso eu acho quando eu mati aqui tem a mão pesada aí do patriarcalismo isso que eu estou falando me chama atenção com as comissões nada contra o mim que está cobrindo a cota e que a gente agradece muito aqui agora você tem um dado de realidade você tem um dado de realidade não é curioso sejam os homens sempre dizendo para as mulheres qual corpo elas têm que ter e aí eu acho que temos um embate e uma luta longa enquanto isso vou sempre acho que todas aqui a gente vai estar sempre todo mundo em ponta de faca enfim assistindo tantos óbitos vivendo a banalização dos riscos etc e tal Ingrid fazendo documentários e vamos ficar aqui no âmbito da denúncia da denúncia bom e agora a gente tem uma lei vamos ficar no âmbito de exigir que ela seja respeitada comprida pronto mais um dispositivo deputado eu peço licença aqui para me retirar e mais uma vez agradeço um grande aliado aí na luta das mulheres sobretudo no acesso à saúde né me despeço aqui de todos e todas as parceiras de luta Helena Adriana e as demais que participaram que estão participando aqui dessa audiência pública deixe um abraço vamos ouvir agora a a nossa companheira Helena Piragib ela está representando o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher né o o o Cedim e além disso é uma pessoa muito experiente e lida com essa e com várias outras questões dos direitos da mulher obrigado pela presença Helena Piragib a palavra é sua boa tarde deputado Carlos Mink boa tarde a todas e todas na verdade a privilegiada aqui sou eu viu é hoje eu me debrucei um pouquinho sobre o que era o eu recebi a seguinte agenda vai lá para a audiência pública do esplante esplante que esplante então eu acho assim que para mim está sendo ainda bem que está gravado viu deputado porque eu vi todas essas mulheres todos esses depoimentos cada um mais rico que o outro está sendo assim muito fundamental e eu acabei de ingressar no conselho nacional de saúde e na CISMU então eu estou levando aqui mais um mais um aditivo para os nossos debates e eu me sinto realmente muito privilegiada e uma das coisas eu fui ler a sua lei né e o artigo segundo quando você fala a criação do termo de consentimento obrigatório eu fiquei muito impressionada com depoimentos que eu vi aqui que as pessoas não sabem as consequências de um implante então eu penso que é utilizar o corpo da mulher de uma forma apenas da sua exploração mercantil para ter lucro é dessa forma que a gente enxerga esse tipo de situação onde um profissional ele não fala quais são as consequências e o tempo de duração daquele produto no corpo da mulher então é mais chocante ainda quando eu acabei de ouvir agora que mulheres da periferia não tem como fazer o explante porque elas passam a vida juntando um pouco do dinheiro para poder atender a essa estética que nós que é um padrão cultural de uma sociedade estereotipada em que o corpo da mulher tem que ser perfeito é fruto desse machismo que a gente vive hoje num grau muito acentuado cada vez maior aliás com espaço para aparecer e também é de uma sociedade patriarcal que hoje a nossa luta e vai ser por muitos anos é o patriarcado enquanto a gente tiver o homem como principal líder aquele que é o mais importante é aquele é o chefe o padrão ele estipula os padrões morais e culturais onde a mulher tem que ficar então nós temos rompido muitas dessas barreiras mas hoje a gente vê o quanto a gente está resistindo mas a resistência muita coisa está passando sem a gente poder tem que poder resolver agora outra coisa também que eu estive vivendo que o Brasil é o primeiro lugar no mundo em realização de cirurgias plásticas mas eu vejo o quanto o capitalismo o machismo o patriarcado é cruel com as nossas mulheres com as nossas mulheres que muitas vezes não tem nem o que comer não tem nem como sustentar seus filhos mas que se submetem a esse padrão cultural então a nossa luta é uma luta que ainda temos muito tempo pela frente mas eu penso também que na sua fala inicial quando a gente sabe que não é problema de lei nós temos muitas leis e deputadas e deputadas extremamente competentes para atender o anseio da população do povo brasileiro um dos grandes problemas é a falta de cumprimento das leis que existem e aí nós temos o controle social nós temos os conselhos de mulheres nós temos o conselho de saúde municipal estadual nacional que faz esse controle que faz essa como eu diria fiscalização e monitoramento dessas ações mas nós somos ainda muito poucas para poder fazer todo esse fazer todo esse monitoramento então eu penso sabe deputado eu acho até que fica aqui como sugestão não sei como mas como ativista que eu sou ativista a gente ver ter organismo de fiscalização da jureza mas isso inclusive fortalecendo mais os conselhos municipais estadual e federal para que a gente possa avançar mais e aí concluindo eu fiz aqui eu fiz aqui uma pergunta que eu não tenho realmente certeza que está na lei para fazer o explante nós temos que nos recorrer ao SUS porque o SUS inclusive garante o explante só que nesse momento o SUS está sendo desmontado e há muita luta que se faz que a sociedade faz para poder recuperar ele está sendo desmontado através de resoluções de portarias que depois entra na justiça para poder derrubar para poder derrogar aquela aquela legislação mas acontece que ele fica em vigor por algum tempo então eu pergunto o médico recebe para fazer esse implante qual é a responsabilidade dele eu entendo que ele tem responsabilidade quando o produto apresenta defeito então eu lhe pergunto a sua lei eu não sei atende a essa indenização da vítima para quando o produto que ela está usando apresenta algum grau de letalidade de problemas de saúde acarretam problemas de saúde eu queria até essa pergunta talvez até tenha na sua lei eu não tenho a vista doutora Helena primeiro reconhecer aqui o papel dos conselhos eu não só sou um defensor dos conselhos como criei alguns por lei então eu criei os conselhos escolares por exemplo para os pais e alunos poderem falar algo sobre a escola alimentação das crianças então eu sou um fã da democracia participativa a gente sempre faz as emendas parlamentares pequenininhas as nossas que a gente tem sempre põe um pouquinho para o CEDIN um pouquinho para o conselho do negro um pouquinho para os conselhos LGBTI quem sabe da importância dos conselhos não temos dúvida a esse respeito respondendo a sua pergunta essa lei eu sou um veterano de leis sou quem mais aprovou a lei na assembleia e sou um eco chato de plantão que brigo para elas serem cumpridas aliás doutora Helena eu tenho claro meus adversários aqui o pessoal fala esse link é muito presunçoso mesmo olha como ele é metido além de aprovar um monte de leis ele ainda quer que as leis sejam cumpridas sujeitinho metido a besta quer dizer fazem umas leis a maioria não faz lei nenhuma depois quando fazem é para dar nome de rua ou bajular os poderosos de plantão quando a gente faz uma lei boa para saneamento educação ambiental qualquer coisa já acham que é uma coisa quase que pernóstica agora você ainda brigar para a lei ser cumprida você é considerado um cara presunçoso olha ele ainda quer que seja cumprida onde é que nós estamos então tem razão Helena a gente tem que fortalecer sempre os nossos conselhos e a sociedade conhecer participar cobrar sem o que nada acontece em relação agora a tua pergunta concreta essa lei como eu tenho muita experiência de fazer lei eu sei que a lei boa é a lei muito curta sintética compreensível que você pode cobrar ela quando você remete tudo para regulamentação ela fica empacada anos quando você tenta especificar muito detalhadamente também é considerada intromissão então a gente pegou dois pontos a lei só tem dois pontos primeiro em que casos a cirurgia deixa de ser estética e passa a ser uma questão de saúde pública ponto não é estética inflamou complicou deu doença esquece o estético é saúde da mulher os seus tem que cumprir ponto menciona algumas síndromes doenças mas diz entre outras é que não são só essas a gente não tem conhecimento pleno o segundo ponto da lei é sobre informação informação aí tudo que tem que ser informado não só o consentimento mas a estatística os canais de comunicação os bancos de dados então a lei é sobre isso do ponto de vista da reparação nós podemos avançar mais estamos aqui abertos eu tenho mais de 200 leis nenhuma surgiu da minha cabeça nenhuma foi aprovada exatamente como eu propus as comissões vão modificando elas então existem por exemplo se um produto está com defeito existem leis que garantem o consumidor se existe um procedimento errôneo de um médico etc ele é responsabilizado essa lei ela se pega em dois pontos deu problema não é estético é o SUS ponto outro tem que informar ter banco de dados e canal de comunicação nós podemos e devemos ampliar é até mais fácil depois de você ter uma lei ela já é constitucional então uma lei que acrescenta alguma coisa a essa em tese é até mais fácil eu fiquei com muito medo que dissesse não, mas SUS você não pode legislar sobre o SUS o SUS é nacional aí eu peguei o SUS a parte estadual porque é um sistema tripartite aliás o Brasil é campeão nisso então doutora Helena essa lei não fala de reparação do médico ou do fabricante entendo eu que há outras mas nada impede se vocês assim entenderem e sugerirem eu quero deixar bem claro que desde já me comprometo a fazer um projeto acrescentando ou modificando a lei 9686 acrescentando novos dispositivos ou modificando mas sendo muito sincero a lei não pega esse ponto da reparação pega a classificação da cirurgia não é estética e a questão da informação com as suas várias e várias vertentes eu pergunto Adriana Leclerc aqui de Macaé que está nos assistindo se quer fazer alguma intervenção ela preside o conselho dos direitos da mulher de Macaé quero agradecer aqui a sua presença queria fazer algum comentário se sente contemplada pelo que já foi levantado até agora boa tarde a todos primeiramente eu peço desculpa que está de massa mas eu estou no meu local de trabalho então é bem complicado a gente aqui ainda está com o índice de covid meio alterado mas eu acho super importante me sinto bem contemplada mas algumas coisas eu ainda fiquei meio na dúvida principalmente nessa última fala do senhor agora que se fez o implante ele deu problema é problema de saúde não é reparador é o SUS mas aí neste caso se eu fiz a cirurgia o implante que seja por causa de um câncer alguma coisa mas se particular eu acho que a gente também não pode estar sobrecarregando só o SUS enquanto que o particular quando a responsabilidade é maior o particular se livra então a gente acaba levando alguns problemas como esse para o SUS então eu acho até que seria até mais justo que se a cirurgia foi no particular gerou um problema de saúde o particular também deve se responsabilizar claro o nosso SUS hoje a gente tem uma grande confiança a partir do momento das vacinas aí enfim mas é é uma cirurgia que a gente não pode deixar de ter minha mãe morreu de câncer teve câncer de mama ela estava economizando como falaram aí para poder fazer a cirurgia dela de implante de silicone mas não teve tempo porque o câncer acabou levando ela antes então eu sei o quanto que é importante e a marca que isso deixa nas mulheres né por experiência de vida da minha família então quando há um problema de saúde que realmente não se fala nada como também no início o senhor falou tem médicos que às vezes não sabem nem que existe determinadas leis que são referentes à saúde a violência obstétrica a gente infelizmente esbarra com médicos que não reconhecem e não admitem que existe uma violência obstétrica principalmente não vão admitir que de repente uma prótese de silicone tem um tempo curto né ou seja cinco anos dez anos não importa mas tem um tempo de vida útil né então eu acho super importante que essa lei realmente exista que essa lei aconteça e que realmente os conselhos possam cobrar porque muita gente mas eu não sabia que isso existia nem mesmo tem muitas mulheres que não sabem que a partir do momento que elas extraíram uma mama por causa de um câncer elas tem direito a um implante pelo SUS também então a partir disso a gente tem que estar divulgando aqui no meu município do mesmo jeito que eu faço parte do conselho da mulher eu também faço do conselho de saúde então a gente fiscaliza a gente tenta fiscalizar só que o o particular eles não tem a mesma abertura para os conselhos fiscalizarem como o público tem eles acham que eles são imunes eles não precisam prestar contas do que eles fazem a gente até tenta e como o Macaé não posso deixar a oportunidade passar nós agora temos secretaria da mulher temos o centro especializado de atendimento da mulher e tem o conselho na região norte noroeste acho que é o único município que possui os três equipamentos secretaria centro de atendimento à mulher e o conselho a gente se coloca caso alguma mulher da região queira nos encontrar a gente tenta ver qualquer coisa a gente fala com a doutora Flávia beleza Adriana parabéns aí pelo teu trabalho Adriana deixa eu dizer eu que agradeço a participação muitos eu entendo que a agência de saúde complementar que regula os planos privados os planos de saúde privados coloca essa responsabilidade clara na verdade essa lei independente de como é feita a cirurgia ela garante um direito o direito de que quando algo atinge a saúde e põe em risco a vida você caracterizar que não pode ser porque é estético então essa é uma batalha importante é uma batalha política que tem por trás disso a vida inclusive ajuda a justificar a mulher poder aprovar a cirurgia exatamente o próprio plano de saúde ele pode ah mas o plano de saúde não cobre a questão estética mas essa lei diz que não é estética quando deu problema de saúde deixou de ser estética e passou a ser uma questão de vida e saúde da mulher então isso vale mas essa classificação legal da natureza do problema ajuda as pessoas que tem um plano de saúde privada chegar para a lei meu caro eu tenho seu plano de saúde eu fiz o implante estético eu estou com uma complicação estou intoxicada vocês tem que cobrir sabe por que está escrito aqui na lei isso não é mais estético a minha vida está em risco vocês são obrigados a fazer então isso vai ajudar as mulheres que tem de saúde que acabou essa conversa o plano não cobre porque é estético mas a lei diz que não é estético e uma norma do plano não é superior à lei a lei é superior a lei é superior eu queria antes de encerrar fazer dois comentários primeiro agradecer o pessoal da comissão todo mundo que ajudou participou depois agradecer a turma do youtube todo mundo que botou isso na rede milhares de pessoas estão acompanhando o nosso debate graças a essas redes que se constituíram depois eu não sei se ainda está entre nós a doutora kit crauford ainda está aqui conosco eu queria ter uma ideia aqui eu queria ter uma ideia doutora kit do timing disso eu sei que você não controla tudo isso que depende de uma equipe de uma subsecretária etc mas para nós temos eu sou aquele eco ansioso de plantão eu sempre quero tudo para ontem e sei que às vezes não é bem assim mas qual é o horizonte temporal que a gente vai ter tipo assim olha vamos organizar um banco de dados vamos trabalhar com tal canal vamos começar a cobrar firmemente tais procedimentos em relação ao termo de consentimento qual é o horizonte temporal aproximado eu sei que não tem agora aqui não tem como dizer vai demorar quatro meses vai demorar três meses eu sei que é impossível dizer isso mas assim na sua ideia e com a sua experiência de que horizonte temporal a gente pode estar falando e nós temos interesse em acompanhar isso não é só a lei não é só a audiência de hoje a gente não vai largar esse assunto não perfeitamente a gente também tem interesse em colocar essas coisas em práticas principalmente uma lei deputado algumas coisas são pertinentes a minha área especificamente então em relação a capacitação dos reguladores na identificação desses desses agravos como itens de prioridade para o agendamento isso eu posso me comprometer com o senhor que a gente vai fazer brevemente no máximo num período de 30 dias ou antes disso porque são várias oi? duas falas isso isso é uma coisa que eu eu pessoalmente posso me comprometer com o senhor nessa capacitação interna para os reguladores quanto a questão de criar uma divulgação ou da criação do termo de consentimento especificamente para os agravos acarretados pelo implante eu durante o nosso debate aqui eu já encaminhei essa demanda para a saúde da mulher da SES e a gente deve fazer uma reunião você você é prática operacional mas tem que ser que na regulação não dá para a gente esperar muito tempo e a gente deve marcar uma reunião presencial semana que vem para eu reportar o que a gente discutiu aqui todas as falas e detalhar fico devendo para o senhor agora um posicionamento em relação ao banco porque isso eu acho que é uma coisa mais ampla que vai depender de maior envolvimento inclusive de TI e essas coisas que nesse momento eu não tenho como lhe passar nenhuma previsão mas a gente vai se falando com certeza enfim amanhã mesmo a tarde eu já vou estar com a subsecretária de atenção e saúde e vou encaminhar essa demanda para ela beleza deixa eu esclarecer uma coisa pena que a a a a Joana né nossa professora lá da PUC ela teve que sair mas eu aproveito para já nos finalmentes aqui a Ângela quer falar então vamos ouvir a Ângela Fausto está aqui é verdade é verdade Ângela Fausto a palavra é sua tá olá eu queria dirigir essa minha minha volta em relação a senhora Kitt e a senhora Helena Piragili do que foi falado eu acho sumamente importante se fazer um consentimento realmente esclarecido para informar e o banco de dados ele é importante não só para ver a informação no SUS mas como já foi citado o Brasil é um dos que mais faz implante mamário tá se faz mais implante mamário vai fazer mais explantes mamários também então um banco de dados é fundamental tanto na rede pública quanto na rede privada e isso é uma defesa que eu faço dentro da sociedade brasileira de cirurgia plástica também que o banco de dados é uma coisa que deve ser construída para que tenhamos bancos de dados nacionais em relação a senhora Helena Piragili eu queria tranquilizá-la porque o silicone tem demonstrado ao longo desses 60 anos que ele é benéfico a OMS tem como definição de saúde a saúde física mental e social tá isso inclui todos nós então tem mulheres que nascem sem mama e tem reconstruções que só podem ser feitas muitas vezes com implantes de mama além da cirurgia estética então é é é uma preocupação da sociedade de cirurgia plástica de estabelecer junto com os pesquisadores que se façam e se levantem trabalhos efetivos científicos que possam embasar a boa medicina se faz com calma e se faz com pesquisa e o banco de dados vai ajudar muito a todos nós nessa pesquisa porque eu entendo que essa lei é no sentido assim vamos apagar o incêndio existe a doença existe a ocorrência de pacientes privados que precisam de um esplante existe o esplante no SUS que eu nunca vi problema eu trabalho no SUS de fazer os esplantes mas que isso tem que ser atendido mas é importante também fazer diagnóstico e ver realmente qual é a realidade do adoecimento pelo implante de silicone e o adoecimento por outras causas que podem estar confusas por essa paciente ter um implante muito obrigada doutora Angela a última intervenção é da Rita Soares que está aqui querendo dar também fazer um comentário suplementar obrigada eu vou ser breve é só porque em relação a alguns pontos que foram trazidos sobre a questão do banco de dados por exemplo eu não sei como que isso poderia auxiliar mas a Anvisa ela possui um rastreamento das próteses então inclusive as próprias fabricantes elas precisam elas têm esses dados eles têm um mapa de distribuição das próteses para pelo menos quais regiões e eles têm esses dados dos médicos então eles talvez não sei como que isso poderia auxiliar de forma prática na parte da Secretaria de Saúde mas talvez uma comunicação e sabendo que já existe esse mapa de distribuição dos implantes pelo controle da Anvisa talvez seja interessante também e um outro ponto quando a gente falou sobre treinamento sobre capacitação curso de capacitação na Secretaria de Saúde eu gostaria de destacar que a gente não centralizar apenas a informação ao cirurgião plástico mas também aos mastologistas e aos reumatologistas porque esse tipo de diagnóstico de síndrome ásia de doenças autoimunes o campo de especialização os médicos que estão aqui presentes podem falar muito com mais propriedade do que eu mas geralmente são feitos realmente por reumatologistas então fazer que essa área de estudo e de treinamento esse trabalho também seja voltado para essas outras áreas da medicina e só um último ponto que eu senti um pouco uma falta na lei é sobre como que vocês gostariam de tratar por exemplo a questão de pacientes que descobrem que o implante não está mais autorizado pela agência sanitária mesmo que ela não tenha ainda uma doença autoimune mesmo que ela não tenha contratura mesmo que ela não tenha prótese rompida eu senti falta dessa previsão não sei se a gente pode voltar a discutir esse ponto daqui para frente Rita a Ingrid está aqui ela me diz que nesse ponto específico já há regulação do SUS autorizando explica lá Ingrid não porque teve essa prerrogativa Rita quando teve aquela as próteses da P&P que teve aquela grande escândalo internacional das próteses da P&P que usavam silica industrial então nessa época no governo Dilma foi aprovado pelo próprio governo que essas pessoas poderiam automaticamente em caso de problemas desses repousos e tudo mais fazer a retirada da P&SUS Olha eu gostaria de agradecer a todas vocês doutora Angela levantou a mão sim em relação a fala da da colega que é da área de direito eu acho que a parceria seria extremamente bem-vinda porque quando você vai começar um banco do zero é muito complicado as pessoas que possuem um banco podem fazer esse trabalho em conjunto em colaboração porque também não é só levantar os dados de quem colocou implante ou quem fez o implante tem que se fazer uma investigação clínica associada e tem que ter um protocolo para que possa ser feito o diagnóstico de qual é a razão do implante o que aconteceu para que esses dados nos forneçam elementos ricos para que a gente consiga fazer um protocolo de explante de diagnóstico porque são coisas que ainda estão em investigação então se tiver o banco associado a um trabalho em conjunto seria muito mais proveitoso para todos muito obrigado olha agora com o encerramento eu queria só falar uma palavra que algumas pessoas estranham algumas leis que eu faço pela minha natureza por exemplo eu não sou mulher fiz um monte de leis sobre as mulheres assédio sexual patronal lei de creche um monte não sou quem fiz um monte de leis contra a discriminação homofobia não sou operário fiz um monte de leis sobre mudar a tecnologia das empresas que intoxicam os operários dentro das fábricas operárias que tem as trabalhadoras dentro das fábricas eu quando sou questionado sobre isso eu falo uma coisa é o seguinte eu perdi dois tios avós em fóruns climatórios do Hitler antes de eu nascer antes de eu nascer minha família sabia o que era discriminação com 18 anos eu estava pendurado no pau de arada da vila militar sendo muito torturado que eu era parte daquela juventude que resistiu a ditadura que foi muito massacrada então eu não guardo mágoa sou uma pessoa que tem morada bem com a vida mas eu me indigno com todo e qualquer tipo de discriminação eu acho que se você convive com o racismo com a intolerância com o machismo com a LGBTfobia acho isso natural você não é mulher não é negro não é danbrada ou não é transexual você está vivendo uma realidade extraterrestre eu acho que ou você se digna com a democracia para todos e todas ou não é para ninguém como é que você vai se sentir livre se a pessoa do seu lado é massacrada discriminada não ganha um salário é xingada que tem direito à saúde então eu acho que faz parte da humanidade é como eu respondo as pessoas que se interrogam por que eu acabo atuando em questões que não me dizem respeito só se eu fosse completamente corporativista eu só atuaria numa coisa que dizia respeito eu queria saudar vocês pela vossa consciência estão até agora discutindo participando trazendo dúvidas sugestões compromissos não é a primeira não será a última vamos avançar na linha dos direitos apesar do obscurantismo apesar do discurso do ódio não há mal que tudo e para sempre vamos avançar com mais livros e menos armas mais direito e menos discriminação então guardar com todas até a próxima muito obrigado para o bem-vindo o teu filme está rendendo muito e vai render mais ainda até obrigada obrigada a todos que participaram é como sobre diversos libertados tchau 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 boa tarde a todos boa tarde a todas tchau Larissa Rita It Flávia Angela Helena todas todas preciso dizer todos e todas basta dizer todas tchau tchau vou sair tchau tchau Ingrid e Luiz tchau